Repertório Novo Repertório Novo Saudade desse beijo, sabor de chiclete Você chega mordendo o pescoço e rasgando a minha blusa Minha doce marca com fogo e meu corpo se marca com a unha E toda vez que eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Os pega de respeito a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez que eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Os pega de respeito a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Esse é o modo Sofrência 2.0 Repertório pra tomar cachaça, vambora Procura se um sentimento que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura se uma resposta Pro te amo depois de boa noite que ultimamente não tinha mais volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, porta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade sou que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria contra o fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, porta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade sou que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria contra o fulano Meu parceiro brilho, torre mal falada, torre detona Toda a galera no conjunto de jardim, meu parceiro João Basta esse som automotivo, vambora ao vivo Respeita Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, porta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade sou que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria contra o fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, porta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade sou que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria contra o fulano Repertório novo pra tomar cachaça em nome da Sesc Produções Instação da Rocha Pro Music Digital Da Modo Sofrência 2.0 Chama, chama, chama Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já manda em mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí, eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Pizzera Império Tem que respeitar meu parceiro Miguel Produtor, Eduardo Produtor Tamo junto com o Alex Respeita Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Jogando baixinho, jogando baixinho, me teclas vai Alô, atende o telefone por favor Amor, amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Oh, 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 oh Não, eu se perdi tempo Isso é desculpa de quem não quer mais E não consegue por um fim Por mim nossa história acaba aqui Se o que eu fui não te agradou Tu não me merece Tu não sabe o que é amor Baby, eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar Já é tarde Baby, você vai lembrar Do amor que eu sentia por ti Mas quando você quiser voltar Já é tarde Repertório pra tomar cachaça Tem que respeitar, rapaz Não ouse pedir tempo pra mim Isso é desculpa de quem não quer mais E não consegue por um fim Por mim nossa história acaba aqui Se o que eu fui não te agradou Tu não me merece Tu não sabe o que é amor Baby, eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar E quando você se tocar Já é tarde Baby, você vai lembrar Do amor que eu sentia por ti Mas quando você quiser voltar Já é tarde Baby, eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar Já é tarde Baby, você vai lembrar Do amor que eu sentia por ti Mas quando você quiser voltar Já é tarde Oh, 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 oh Ouviu da minha falando de amor Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu me quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa O seu batom Do cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Para esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu me quero dormir Eu te quero dormir Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu me quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Cuxindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Repertório pra tomar cachaça Em nome da CES Produções Estação da Rocha Províncio que digital Tem que respeitar o repertório, vai Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Cuxindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Estou com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Alô meu parceiro Bruno, para Rose Fizzerifério, tem que respeitar Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, beijo não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em fronte você sonhando em vá E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, beijo não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em frente você sonhando em vá E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O que eu mais quero é te amar na praia E se eu te amo vem na sua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso E aí, e aí, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, e se eu te amo bem na sua cara Ah, rocha O que eu mais quero é te amar na praia Ah, e se eu te amo bem na sua cara Ah, e não me dá certo as produções Pra música digital Esse é o modo sofrência Se ativar e não te respeitar M-Teclas Estúdios Ao vivo É... Módos sofrência M-Teclas Estúdios M-Teclas Estúdios Porque terminou, se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo à festa Bebendo a peça, beijando a peça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Alvis informa, onde eu estiver não toque o nome dela Filha da fé Não me interessa se ela tá indo à festa Bebendo a peça, beijando a peça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Cê é o Maxwell Silva ao vivo Cê é o Maxwell Silva ao vivo Cê é o mando de sofrência Ativa aí meu bebê Cê é o Maxwell Silva ao vivo Cê é o Maxwell Silva ao vivo Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Eu tenho certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa e esfarrapada que cê vai usar Dessa vez Ficar logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deleitar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deleitar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Dessa vez Qual será a desculpa e esfarrapada que cê vai usar Dessa vez Ficar logo ciente que eu não vou acreditar Das suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deleitar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deleitar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Toda dor que me invadiu Desde que você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar nas suas lindas Que você me falou jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Toda dor que me invadiu Desde que você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar nas frases lindas Que você me falou jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu me amar um pouco mais Sem mentiras Sem mentiras Mas com tantas mentiras Sem mentiras Até o dia amanhecer Você que tá no barzinho Você que tá na beira da piscina Tem que tomar dose agora Vai Será que eu sou errado nessa história? Se tem culpa Se tem culpa em tudo que aconteceu Ou se é você que não cumpriu o convidado Não tá me dando o amor que prometeu Nos seus stories parece tudo perfeito Se tem a vida que você sempre sonhou Mas do outro lado é totalmente diferente Eu pareço estranho querendo o seu amor Seu amor Para de mentir pra mim Eu não quero mais sofrer Você mostra que é tudo perfeito Só que na verdade Você vive pra você Para de mentir pra mim Eu não quero mais sofrer Você mostra que é tudo perfeito Só que na verdade Você vive pra você Será que eu sou errado nessa história? Se tem culpa em tudo que aconteceu Ou se é você que não cumpriu o convidado Não tá me dando o amor que prometeu Nos seus stories parece tudo perfeito Você tem a vida que você sempre sonhou Mas do outro lado é totalmente diferente Eu pareço estranho querendo o seu amor Seu amor Para de mentir pra mim Eu não quero mais sofrer Você mostra que é tudo perfeito Só que na verdade Você vive pra você Para de mentir pra mim Eu não quero mais sofrer Você mostra que é tudo perfeito Só que na verdade Você vive pra você Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Hoje cedo de manhã, antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou alguma mensagem suspeita Um brinde ou qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê, eu só te trocaria por outra de você Por outra de você Por outra de você Hoje cedo de manhã, antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou alguma mensagem suspeita Um brinde ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta, ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê, eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê, eu só te trocaria por outra de você Por outra de você Minha galera do Conjunto Jardim tem que respeitar Basta é solto o motivo, Bora João Bora João Pé que respeita E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto